Essas duas motos parecem iguais, mas olha só a diferença de potência. Essa aqui tem 13 cavalos e quase 2 kg de torque a mais, melhorando muito o rendimento da motocicleta. Com isso, mais algumas alterações que a gente vai mostrar, vai fazer seu tempo baixar bastante na pista e principalmente aumentar a sua segurança. A moto apimentada custou cerca de R$ 9 mil a mais. Quer ver como? Trocar o pneu original por outro de pista vai te oferecer muito mais aderência, mais agilidade na motocicleta. Regulando a suspensão, só com isso eu baixo mais de 3 segundos do meu tempo de volta. Para mim, é a modificação mais importante. Só trocar o escapamento não adianta. A falsa sensação de um barulho mais esportivo, na verdade, você pode até perder potência. Tem que equalizar toda a alimentação do motor. Um filtro esportivo vai captar mais oxigênio. O módulo eletrônico, você enriquece a mistura, oferece mais combustível de acordo. Com isso, você tem uma explosão muito mais forte. E aí sim, o escapamento vai melhorar, aumentando a saída de gases. É um conjunto que aumenta bastante a potência da moto. Só essas três alterações garantem 13 cavalos a mais de potência. Levando em conta que você já tenha colocado a mangueira tipo AeroKeep, um óleo DOT 5. Outra dica é a substituição da pastilha original por outra Racing. Isso aumenta muito a capacidade de frenagem. Você faz menos força aqui no manete, a moto freia mais rápido e gera menos calor ao sistema. O óleo, numa temperatura mais baixa, evita a chance dele ferver e você ficar sem freio. Na pista, a gente exige a motocicleta no limite o tempo inteiro. E o óleo do motor é uma das coisas mais importantes, porque você tem que melhorar a lubrificação, a limpeza e diminuir o atrito. Nesse caso, a dica é o Shell Advance Ultra. Um óleo 100% sintético adequado para essa utilização. É a melhor equalização entre performance e durabilidade. E você pode escolher o que fazer primeiro de acordo com o quanto pode gastar. Gostou das dicas? Siga o canal do Leandro e não perca as próximas. Ok, hein? Minha voz se está cobrindo. Estava legal, eu... Vamos lá? Olha, mas essa foi ótima. Levando em conta que vocês... Coisa mais fácil de falar. Performance e durabilidade, era só isso. Nossa, por que eu estou com fome? Daí eu começo a ficar assim. Vamos lá. Agora vai. Vamos lá.